Tiago Carvalho Tiago Carvalho Agora eu tô com saudadezinha, saudadesona Todo tipo de saudade da sua boca É saudade confusa E agora eu tô No início foi mil maravilhas Do início pro meio foi melhor ainda Do meio pra agora O superado só chorar Eu falei que não tava nem aí E agora eu tô com saudadezinha, saudadezona Todo tipo de saudade da sua boca É saudade confusa E agora eu tô com saudadezinha, saudadezona Todo tipo de saudade da sua boca É saudade confusa E agora eu tô com saudadezinha, saudadezona Todo tipo de saudade da sua boca É saudade confusa E agora eu tô com saudade, sim, é saudade, zoma Todo tipo de saudade da sua boca É saudade confusa E agora eu tô com saudade da sua boca É saudade confusa